Oi Barbie Oi Ken Vamos dar uma volta? Ah, só pra você ter de carro? Fala sério Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente